Salve galera, beleza? Kazuki falando, olha com quem eu tô batalhando, Yami Merrick, velho, já consegui desbloquear ele lá no portão, no portão, não, ainda desbloqueei ele como personagem, tá? E a Konami implementou um esqueminha novo aí, nunca foi feito esse esquema pra poder desbloquear o personagem, né, poder duelar com ele no portão. Agora, antes dele aparecer no portão, antes de o Merrick ficar disponível aqui no portão que eu vou mostrar pra vocês, vocês devem ter se deparado aí com os pedacinhos do mapa, né, que você simplesmente tem que coletar 20 pra aparecer um Harry Hunter, depois coleta 40 pra duelar com a Arcana e depois coleta 60 pra duelar com ele no nível 20. Muito fraquinho, muito de boa, é uma coisa a mais, né galera? É uma coisa que eu gostei aí, que a Konami colocou, então assim, parabéns Konami, ficou um pouquinho mais legal, não é só o personagem aparecer no portão, tá? Então nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as recompensas, tá? Dele aqui, deixa eu mostrar aqui as cartas. E basicamente é isso daí, vamos lá. Beleza. Deixa detalhes do evento aqui, é mais fácil, vamos lá. Bom, desbloqueei o Merrick 150 mil pontos, ele tem duas habilidades, jogo sombrio e logo atrás de você. Depois da hora que eu desbloqueei ele, a gente lê as recompensas de Ulp dele, tá? A carta mais forte dele é o Golem de Lava, é uma carta de 3 mil de ataque e 2.500 de defesa, demônio e efeito. Quem assistiu o desenho sabe o que essa carta faz. Na minha live do anime, não cheguei lá ainda, eu pretendo voltar com a live do anime, eu tô pra sair de férias, galera. Assim que eu sair de férias, eu quero voltar a fazer as lives de anime, voltar as lives mais frequentemente, tá? Só que mais no Twitch, no YouTube eu vou dar uma, digamos assim, uma reduzida, tá? Eu já tô reduzindo bastante, de vez em quando eu abro a live só no Twitch lá. Bom, vamos lá. Demônio barra efeito. Não pode ser invocado por invocação normal ou baixado, você primeiro deve invocá-lo por invocação especial da sua mão, no lado do campo do seu oponente, a oferecer como tributo dois moços que ele controla. Você não pode invocar por invocação normal ou baixar no turno em que invocar esse card por invocação especial. Durante cada uma das fases de apoio, sofra mil de dano. Então, galera, é uma carta que você dá pro seu oponente, tá? E se tributa dois monstros dele, dá esse monstro de 3 mil barra 2.500. Claro, você não vai fazer isso sem você ter alguma defesa, um controle, um fundo de taco, alguma coisa pra se defender. Só que, pra ele receber isso daqui, né, esse monstro de 3 mil de ataque aí, ele vai sofrer mil danos aí de HP, né? Mil de danos por cada fase de apoio. Tá? Então, é uma carta bem legal que tem que ser usada de uma forma bem estratégica, tá? Vamos ver, será que vai sair alguns decks aí? Não sei. Quem sabe aí? Vamos ver. Se sair alguns decks, eu vou dar uma olhada, eu vou estudar, talvez até traga pra vocês aqui, tá? Vamos lá. Desgradius, a besta mascarada. Também ele usa no desenho lá. Na verdade, quem usa é os Harry Hunters dele, se eu não me engano, que usa esse monstro aqui. É um demônio barra efeito. Ele não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Ele só pode ser invocado se você tributar dois monstros. E um desses monstros tem que ser o Grande Antigo Tiki ou o Metilde, a besta de quatro faces. Que são cartas novas aqui, tá? Ele é um monstro demônio. E o que ele pode fazer? Quando ele for enviado do campo para o cemitério, equipe um card Máscara de Vestígios do seu deck num monstro do campo. Máscara de Vestígios, eu não lembro o que essa carta faz. Deixa eu ver se tem aqui. Máscara de Vestígios. Não, é isso aqui? Não, não. Não tô com ela aqui. Deixa na descrição aí se você conhece o que essa carta faz. Que eu não lembro aqui agora de cor o que ela faz, tá? Essa aqui? Não, não é. Bom, vamos lá. Cartas Gilgarte. Olha aí que legal. Uma carta quatro estrela, 1800, 1200. Demônio, cara. Será que dá pra fazer aí um deck de demônio com ordem de carga? É uma carta do monstro normal, né? Se você colocar o campo aí, Yami vai pra 2000 de ataque. Será que dá pra usar ordem de carga nele? Lembrando que tem outros demônios aqui, ó. Esse é o de 1500 e esse também é de 1500. Lembrando que essas duas cartas aqui, é uma delas que só uma delas precisa ser tributado pra invocar esse cara aqui, tá? Claro, você vai tributar dois monstros. Um dos dois monstros tem que ser ou esse cara aqui ou esse cara aqui. O grande é seu tique, beleza? Então, essas aqui são as cartas, se eu não me engano, eu acho que deve ser de recompensa do Merrick. Na hora que você vai upando o Merrick, você ganha essas cartas. Eu acho. Por quê? Porque aqui não tá falando nada, né? Aqui tá falando do Merrick e dos monstros dele. Obtenha recompensa de duelo. Então, essas cartas provavelmente sejam cartas de drops durante o evento. Geleia Renascida, cara. Olha que legal. O evento dele tá trazendo coisas do anime, cara. Lembra dessa Geleia Renascida? Os Harry Hunters deles adoravam utilizar isso daqui. Vamos ver aqui, ó. É 4 estrelas, 1500, aqua e tem o efeito. Quando o card for destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode pagar 1000 pontos de vida, invoque por invocação especial, em posição de defesa com a face para cima durante sua próxima fase de apoio. Tá. Parece ser ruim a carta, certo? Então, talvez você consiga fazer alguns combos com ela. Pagar 1k de vida, velho. Pra toda hora trazer ela. Tem que ver aí se vai valer a pena, tá? Tem que ver. Então, assim, se vai ter combo com ela? Não sei. Assim, de cara, você lê as cartas, você percebe que ela tem um potencial. Mas será que ela tem um potencial para o Yu-Gi-Oh! Duel Links, que só tem 3 slots de monstro, somente... Cara, 4000 de HP, 3 slots de magia. Será, cara? Não sei, entendeu? Vamos lá. Outra monstra aqui, ó. Shock Buser. Buser! Demônio é feito 800 barra 600. Quando esse card é invocado por invocação normal, invocação virar ou invocação especial com sucesso, devolva todos os cards baixados no campo para as mãos dos repetitivos donos, cara. Essa carta... Nossa, velho. Só que ela é 5 estrelas, tá? Eu não tinha visto isso aí. Eu achava que ela era 4 estrelas. Cara, essa carta aqui pode ser a carta que vai te salvar, velho. Porque você devolve todas as cartas para a mão do inimigo. Se ela fosse 4 estrelas, seria muito AP, tá? Já logo de cara, entendeu? Só que, mano... Mano... Mano, se for parar para ver, mano... Com o token, né? Porque você pode descer as fichas de token, você deixa ela virada para baixo, o cara desce o monstro dele e você vira... Nossa, que legal, cara. Olha, é todos os cards baixados no campo. Então, monstro, magia, armadilha, magia de campo... Tudo volta para a mão dele e da sua também. Então, se descer um token e descer isso daí, cara... Pode ser... Pode ser que você consiga aí o combinho. Não sei, cara. Não sei. Só estou especulando aqui, tá? E, galera, desculpa se parece um pouquinho cansado. É que está de manhãzinha, cara. Eu queria trazer esse vídeo para vocês logo de cara. Então, já deixa aquele like lá para ajudar, velho. Isso é muito importante. Vamos lá. De Heroide das Trevas. Demônio efeito. Quando esse card for invocado, escolha um monstro com a face para cima no campo. Ele perde 800 pontos de ataque. Tá, essa carta aqui é boa, cara. Parece interessante, né? Ele tem 1200 de ataque, beleza? Mas para fazer uma troca, né? Talvez aí possa ser interessante. Fazer uma troca e jogar esse demônio lá no cemitério. Lembrando que tem os decks aí de demônio, né? Para você descer aí a Necrofear, cara. Acho que o deck de Necrofear ganhou bastante força aqui, tá? Vamos lá. Uma carta armadilha, que é o Defensor de Geleia. Nossa, eu tinha uma raiva dessa estratégia no desenho, cara. Quando o monstro do oponente declarar um ataque contra o monstro que você controla, você pode escolher uma Geleia Renascida que você controla. Troque o alvo do ataque para este alvo. Lembrando que uma Geleia Renascida tem pouca defesa e, se ela morrer, você pode pagar mil pontos de vida e fazer a invocação especial dela. A não ser que você tenha em mente que você vai perder vida. Cara, isso aqui é uma magia contínua, tá? Então toda hora você pode colocar a Geleia ali na frente. A não ser que você saiba que perder life é algo interessante para você. Não sei se tem algum combo aí. Cara, talvez você consiga fazer um combinho aí da Geleia, cara. Tá? Ó, outra coisa também. Bem, as joias EX voltaram, cara. E olha que legal, mano. Essa carta aqui, ó. Espada dos Rituais Sombrios, cara. É, mano. Eu tava querendo comprar mais cópias dela. Apesar que, né? Não sei, velho. Ó, o Flamvel Grunica. Tá? Também pode ser comprado por EX. Meicol, Mestre das Barreiras. Também pode ser comprado por EX. Eu não sei, cara, se essas cartas são boas, tá? Ah, cara, não tenho muita certeza. Eu acho que aqui tem a máscara de vestígios. Vamos lá. Embaralho este card no deck do seu dono. Se esse card foi jogado através do efeito desgrade, usa a besta mascarada. Esse card é tratado como card equipamento. O controle do monstro equipado é trocado entre os jogadores. Lembra no começo que eu falei lá desse cara aqui? Que você pode equipar uma máscara quando ele vai pro cemitério. Então, cara, tá aí, ó. A máscara. Só que é o seguinte, tá? Essa máscara tem que estar no seu deck. Não adianta. Você não vai, tipo... Se você não tiver a máscara no seu deck, isso não vai... Esse efeito não vai ser resolvido. Então, assim, cara, eu não gostei muito não, se for ver, tá? Você tem que tributar dois monstros pra descer um monstro de 3.300, tá? É o monstro de tributo mais forte que a gente tem até então. Que antes era o... De tributo, se eu não me engano, o dragão branco de olhos azuis. Agora ele é o 3.300 de tributo mais forte. É isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado aí, tá? É só vocês comentarem se eu estiver errado. Mas você tem que tributar um monstro certo. Ou seja, você tem que vir com a carta certa. Conseguir descer ela no campo. Proteger ela no campo. Invocar esse monstro e ainda não ter comprado aquela... A máscara, entendeu? Imagina, você compra o deck, hoje é 20 cartas. Você já vem com a máscara na mão. Você não vem com esse monstro. O que você vai fazer com essa máscara? Sei lá, cara. Eu meio que... Mé, né? Bom, tá certo. Já lemos as cartas aqui. Vamos ver as grandes recompensas, tá? Temos aqui 50 mil alguns pontos. Com 100 mil a gente ganha o grande ancião Tiki. Com 150 mil ganhamos o Merrick. Com, deixa eu ver o que mais aqui... Com 300 mil ganhamos o Melted. Ok. Temos também, acho que, um envelopezinho de carta. Legal. Deixa eu ver o que mais. Aqui depois ganhamos o Gilgart. Deixa eu ver. Depois a esteirinha com um milhão. Com um milhão e meio ganhamos essa carta que a gente estava falando agora. E com dois milhões e meio ganhamos o ícone aí do evento, tá? Então, assim, dois milhões e meio é facinho de fazer, galera. Já teve evento com quatro milhões, tá? Ainda não tem o deck para farmar ele. É bem tranquilinho, cara. Eu acho que o deck, né? Espero eu que seja tranquilinho, porque... Não sei, tá? E, bom. Basicamente é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esqueça de deixar o like. Ainda vou trazer vídeo aí sobre o Merrick, sobre as habilidades dele, as recompensas de duelo dele, né? Ou seja, você vai upando ele. Falei errado. E, basicamente, é isso daí. E tem um esqueminha, cara, que eu achei legal aqui, ó. Olha que legal. Que você assiste... É... Você ganha cinco gemas por dia. Para você ver um replay. Eu já vi o meu aqui. Cara, achei interessante isso daí. E outra, ó. Temos aqui também um vídeo para ver o quê? O nosso próximo Buster. O nosso próximo Pack, né? Buster. Nosso próximo Pack, velho. Então, mano, em breve eu vou soltar um vídeo para a gente ver aí o que tem de combo dos novos Busters aí. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O evento do Merrick tá bacaninha aí. Vamos desbloquear esse Noia, cara. Tá com cara de Noia mais do que nunca. E é isso aí, galera. Um forte abraço para vocês. Um abraço. Já falei um abraço. Mano, eu preciso dormir, velho. Falou! Fui! Tchau, tchau, tchau.